Bom pessoal, agora você vai conhecer aqui as ferramentas para começar a se interagir com o CorelDRAW. Lembrando que a gente vai utilizar aqui as ferramentas básicas, não é um curso básico de CorelDRAW, porém o que você tem que entender é que quando você for, por exemplo, entrar no Google, fazer uma pesquisa, e aí você vai estudando aqui com o titio Alex Falcão, você vai perceber que as pessoas utilizam praticamente 100% as ferramentas básicas, para não falar 100%, 99,9% as ferramentas básicas, então o diferencial é justamente você entender como é que funciona a ferramenta, você entendendo como é que funciona a ferramenta, você vai mesclar com outras, então por exemplo, se você quiser fazer uma bandeira, você sabe que você precisa fazer um quadrado, tá certo? E depois selecionar a ferramenta elipse para você fazer uma bolinha, só com isso aí, mesclando essas duas, você consegue fazer uma bandeira, por exemplo, digamos assim, do Japão, se você quiser melhorar isso, você pode fazer uma fusão utilizando a ferramenta soldar, você pode colocar uma sombra, você pode pintar, então você conhecendo a ferramenta, o essencial, você consegue fazer muita coisa, tá certo? Sabendo disso, aqui na caixa de ferramentas, nós temos a ferramenta retângulo, é só você clicar, mas eu vou selecionar aqui a ferramenta de seleção e perceba que o meu mouse está aqui na área de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar a tecla F6, como é que eu sei? É só você posicionar o mouse aqui, ferramenta retângulo, está escrito ali, F6, então eu vou pressionar F6, perceba que o meu cursor já muda automaticamente, eu não preciso vir com a setinha aqui e selecionar a ferramenta retângulo, tá certo? Olha só a ferramenta Elipse, é F7, então eu vou lá e pressiono no meu teclado F7, já virou aqui o cursor, então se atente sempre a trabalhar com as teclas de atalho para você ter produtividade, beleza? Bom também, eu vou selecionar aqui e vou clicar e arrastar, de qualquer tamanho segurando o botão esquerdo do mouse, pode ser super básico para você, mas é interessante que você assista aqui tudinho, porque no decorrer da aula aqui eu posso dar alguma dica especial que você não saiba, tá certo? Tem que entender que tem gente que está começando agora, não sabe nada de CorelDRAW, nem sabia para que servia o CorelDRAW e alguém falou para ele, olha, você precisa do CorelDRAW para você fazer as artes, ok? Vamos devagar e ligeiro, bom também. E aí o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a ferramenta Elipse ou pressionar F7 no teclado e vou fazer aqui um círculo de qualquer tamanho. Lembrando que quando você faz um círculo ou um retângulo, qualquer outra arte que você for fazer aqui, o que acontece? Se estiver fora aqui da sua área de trabalho, na verdade, essa aqui é a sua área de trabalho, se estiver fora, não sai na impressão, tá certo? Isso que você tem que entender. Sabendo disso, você vai fazer o outro aqui, olha, e vai fazer um retângulo. Você pode fazer uma Elipse, olha só que legal. Tá vendo só? E o mais interessante, sempre que você quiser movimentar o retângulo ou qualquer objeto que você criar aqui na sua área de trabalho, você tem que selecionar, meu filho, presta atenção. Tem que selecionar aqui a ferramenta Seleção ou pressionar V no seu teclado. Então, vou pressionar V, olha só, já seleciona ali. E aí o que eu vou fazer? Eu posso deletar. Se eu clicar aqui, eu posso deletar. Clica aqui nele, deleta no teclado. Clica aqui nele novamente, dá um delete. Clica aqui nele e dá um delete no seu teclado, tá certo? Bem simplesinho, né? Agora é o seguinte, eu vou fazer novamente e vou fazer um círculo aqui dentro. Ok? Praticamente, já criei uma bandeirinha aí. Se eu quiser pintar, eu tenho a minha caixa de cores aqui. Deixa eu ver qual que é essa. Só você passar o mouse aqui, olha. Paleta RGB. Então, se eu quiser pintar aqui de vermelho e aqui de amarelo, já tenho aqui uma espécie de uma bandeirinha. Bom, o que eu posso fazer agora? Se eu quiser deletar isso aqui, eu posso clicar aqui com a setinha, clicar aqui em cima, selecionar segurando o botão do mouse e deletar aqui no teclado. Mas, eu posso também dar um duplo clique aqui, que ele vai selecionar tudo que tiver na minha área, tá certo? Então, eu vou fazer um retângulo, outro aqui, fazer aqui várias coisas. Para não ficar deletando um por um, ou clicar aqui, por exemplo, clicar e arrastar, o que eu faço? Eu dou um duplo clique aqui na ferramenta de seleção e pressiono delete no teclado. Vai apagar todo mundo. Se porventura acontecer como foi o que aconteceu aqui dessa linha aparecer, isso aqui nós chamamos de linha guia. É só você clicar nela e dar um delete. Ela apareceu porque eu cliquei aqui em cima, em qualquer parte cinza aqui da régua, cliquei e arrastei aqui para baixo. Então, se acontecer isso, você dá um delete, tá certo? Ok? Tranquilo até aí? Bom também. Então, vamos aí para a próxima videoaula. E aí